Aí tu não tá com isso aí, não? Vai aparecer, né? Levanta a mão, levanta a mão! Batalha na Oceã, energia gigante, é o que vocês querem ver? Sangue! São 12 MCs caindo aqui no Batman, o que vai escorrer? Sangue! Vou, 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 vou! Batalha na Oceã, energia gigante, é o que vocês querem ver? Sangue! São 12 MCs caindo aqui no Batman, o que vai escorrer? Sangue! Isso com argumento e provo que isso é minha vida Meu irmão, já falei quantas e quantas vezes que Hip Hop na batida sempre salvou a minha vida Curando as minhas feridas e reiando Tu sabe que eu tô arregando e causando outras funções Furando das depressões, eu aprendi que o impossível é só questão de frustrações Tu sabe como é, tô tá tranquilo, é 30 segundos, eu passo de freestyle Sempre animo o baile, como eu já dizia antes, tu enrola igual Salon Line Porque seu freestyle eu vejo nos detalhes Já reparei de longe, mando com bonde Sabe como é a virgem, evita o sorrisinho Sabe como é a marechal, um só caminho Você é passarinho e eu te arranquei do teu ninho Eu tô do meu ninho não, porque você não tem asa A sua rima não arrasa a sua atrasa Você não entendeu porque você não para Você é uma ronca do meu ninho e eu levei comida pra casa Isso que eu fiz na sua frente e sem falha Eu tô no repente, eu tô cortando como fosse uma navalha Salvou a sua vida e qualquer um que pisa dentro da batalha Você não é diferente de ninguém É só frustração que você quer ser campeão O impossível é só a questão de frustração Eu escutei o chorão, é questão de opinião Então, é diferente a visão Que eu tô passando Você chegando com o binóculo, irmão Então, eu sei que você não é também Salvou a sua vida e será diferente de ninguém Tá bom? Gritou pra mim, não grita porra pro direto que começou Barulho só pra quem achou que foi Tanguel, família Tá bom? Barulho só pra quem achou que foi Marcelinho, família Marcelinho Tanguel E aí Quem quer no Ibero-queira Pra gente pro que eu explique, barulho do outro Tudo que vai Volta! Santa craca Ele vai ter meu vejo Ele vai ter qualquer energia Quanta xia Ele não vai ter, caralho Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver matar cigarro na levada do Lubep Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver matar cigarro na levada do Lubep Viver no ô! Mata ele, cara! Mata ele, cara! Tela assim a cara! Vô, 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 vô! Uma boa, eu peço por favor Contra o MC eu nunca que vou ter nenhum pudor, é só verdade e não tem caô, uma impulsão nem questão de frutação é só pra quem não tentou e eu tentei, eu tô dentro da batalha eu pego o meu tron, já disse que eu não tenho falha, eu já disse que você não tem asa, eu tentei desde o motivo que eu saí da minha casa, dos tempo, a travada acontece é, normal, disso aqui não tenho estresse é isso que eu faço que você não entendeu chacota, frustração se eu entregar pra minha derrota, não entrego normal, se eu tomar um dois a zero, normal e isso é claro, não, não espero só entrego, arrima e é tudo de improviso se eu perder hoje, você sabe o muleque é vinho, ele aceitou a derrota você é um fracassado, sabe como é te amar, tá aqui no meu legado, disse que travou tanto farm, a nozinha não tem revanche comigo você não trava, desperdiçou eu sou única chance, deu pra entender é diferente, minha nozinha eu faço freestyle que usa mente, na moral parceiro, você desanda, você disse de aça, é um som preto feito como a aça branca, não entendeu, é som de gueto Luiz Gonçaga, tu sabe como é arregaça sua manga, porque você faz freestyle então desanga, pra me alcançar melhor, você tem que andar pra frente não desanda, você tá voltando o seu espaço tá retrocedendo, contra mim melhor, tu tá correndo, sabe como é no instrumental, parabéns outro e você ganhou a final, mas na Rocinha tomou pau barulho, essa batalha, família é isso, babulho doido, ouve então pra um não grita pro outro barulho só pra quem achou que foi torrente, barulho só pra quem achou que foi Marcelinho, família Aplausos